Olá pessoal, estamos aqui na casinha da Bibiola, estamos fazendo mais um videozinho legal para vocês, para animar a tarde de vocês, né gente? Então aqui ó, vamos mostrar sempre o nosso Dodocão aqui, cabando com os iogurtes da Dodocinho, da Dodocinho gente, facilita para ele, ele come todos os iogurtes da Dodocinho, né Dodocão? Gente, eu vou estar sempre errando aqui os nomes, de repente eu posso chamar a Laís de Cãozinho, e o Cãozinho de Dodocinho, de Lala, vai ser uma bagunça aqui, no canal aqui da Bibiola Ai Dodocinho, vou sentar um pouco aqui, a gente está se refrescando aqui, gente, a Laís está aqui na bacia, pegou a bacia do cachorro para nadar, gente Olha aqui a bacia de água do cachorro bebê, ó, bebê água, está brincando aqui, ó, quer nadar na piscina, né? Então achou que a bacia do cachorro de água é uma piscina, e ela que está se divertindo aqui, ó Gosta de passar a tarde aqui se molhando, brincando no quintal aqui da Bibiola, tem um escorregador aqui legal, a motoca ali, ó, para ela brincar Muito legal aqui a casinha da Bibiola, e o nosso Dodocão, pessoal, sempre aprontando Pegando os iogurtes da nossa docinha aqui, ó, mandando vir Então a gente vai mostrar um pouco da docinha aqui, ó, e vocês vão gostar aqui desse canal, pessoal Esse canal vai estar muito legal, vou estar sempre mostrando coisas legais para você Aposto que vocês vão fazer ótimos comentários Vamos mostrar aqui a Dodocinho e o Dodocão Tchau! 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 Tchau!